É com muita alegria que eu venho aqui falar com vocês de uma demanda nacional, uma demanda que a gente recebeu a notícia ontem, como é de conhecimento de todos, em relação à vacina do Covid-19, que foi liberado o uso emergencial pela Anvisa. E eu estou aqui para comunicar para vocês, da nossa população, como secretário de saúde, que o Estado já entrou em contato com a gente para fazer o levantamento em relação aos profissionais de saúde, que será a prioridade nesse momento, onde as doses que iremos receber é uma quantidade muito pequena em relação ao que a gente precisa. E eu preciso estar passando essa informação para toda a comunidade, para que a gente tenha sabedoria, tenhamos muita paciência para que a gente consiga alcançar as metas o mais rápido possível. Nós temos em torno de 1.500 profissionais da área de saúde, entre rede pública, entre rede privada, e as doses da vacina virão para que a gente priorize aqueles que estejam atuando na linha de frente. Então a gente não vai poder atender todos os profissionais de maneira imediata, até porque a gente precisa também priorizar os idosos que estão no abrigo da nossa cidade, que também foi uma solicitação do Estado da Bahia. Então as doses vão estar chegando, a gente já recebeu esse comunicado de primeira mão, que até o final dessa semana a gente já consiga ter essas doses aqui no nosso município. E a gente vai começar a campanha dentro do nosso plano, que já está montado. A gente já tem todo o plano montado, para que a gente passe as informações para vocês e vamos trabalhar dentro do plano, atendendo as regras do Ministério da Saúde. Assim que a vacina chegar, eu vou estar aqui fazendo outro comunicado, eu vou estar aqui pronto para atender vocês e vou estar aqui pronto para orientar todos aqueles que precisam ser orientados. Lembrando que as doses que vão chegar agora de primeira chamada não são suficientes para atender toda a população e também não são suficientes para atender todos os profissionais da área de saúde. A gente vai receber um quantitativo para priorizar aqueles que estão trabalhando na linha de frente e os idosos que estão no abrigo dos pobres do nosso município. Que Deus abençoe vocês, vamos aguardar e é com muita alegria que eu estou aqui falando isso, pois a gente esperava, muito ansioso, para que esse momento chegasse e esse momento chegou, de maneira parcial, mas o momento chegou. Muito obrigado.